O Paquistão começou sua campanha de vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira, após receber um carregamento de 500 mil doses da vacina chinesa Sinopharm doadas por Pequim. A campanha inicialmente cobrirá os profissionais de saúde e foi lançada com uma cerimônia televisionada em que o primeiro-ministro paquistanês Irã Khan supervisionou a primeira dose administrada a um profissional de saúde em Islamabad. Embora o Paquistão tenha sofrido menos com o impacto da pandemia em comparação com outros países, o governo manteve as medidas de segurança sanitária como isolamento e uso de máscaras. O Paquistão também garantiu 17 milhões de doses da vacina AstraZeneca que estarão disponíveis no primeiro semestre deste ano.